Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar a minha caixinha da Glambox de abril, que é a Glambox Good Vibe, gente. Essa caixinha aqui, olha, toda vibe anos 70, né? E tem também uma artezinha aqui atrás, olha que legal, gente. Bem coloridinha, né? E olha, eu vou contar pra vocês, essa caixinha veio do jeito que eu gosto. E antes de mostrar os produtos, eu gosto sempre de lembrar vocês que eu tenho um cupom de desconto pra quem quiser fazer a assinatura da Glambox por um menor preço, tá? É só usar o cupom DAIGLAN. Eu vou deixar ele aqui na tela e também um linkzinho na descrição do vídeo. Esse cupom lhe dá R$20,00 de desconto na assinatura mensal, R$30,00 de desconto na assinatura semestral e R$80,00 de desconto mais brinde na assinatura anual, tá? Lembrando que o brinde ele muda bem rapidinho, eu tô sempre comentando isso aqui no vídeo, porque o brinde dessa semana pode ser que mude amanhã ou depois. Então na hora que você faz a sua assinatura lá no site e insere o cupom, ele fala qual brinde que vai vir junto com a sua caixinha. E o meu cupom agora também dá desconto lá na Glamshop, que é a loja online oficial da Glambox, onde você pode comprar produtinhos com até 60% de desconto. Usando o cupom DAIGLAN na seção Dicas da Glamshop, você ganha mais 10% de desconto nesses produtinhos selecionados, tá? Eu vou deixar o linkzinho também aqui embaixo dessa seção. Então na hora que você vai finalizar o seu pagamento, é só você inserir o cupom DAIGLAN e ele vai adicionar lá mais 10% de desconto na sua compra. Mas vamos agora aos produtos, que eu tô doida pra mostrar o que veio. Deixa eu mostrar aqui na caixinha os produtinhos que eu vou mostrar em detalhes pra vocês, que são esses aqui desse mês. Inclusive vem um produto fora da caixinha, tá? Que ele não cape na caixinha, que é esse sabonete líquido aqui de 500ml. E eu também fiz mais 4 troquinhas lá no Glam Club, tá? Esse mês, que são esses produtinhos aqui que eu também vou mostrar no final do vídeo. Então eu vou já começar por esse sabonete líquido aqui que tava fora da caixinha, né? Que é um sabonete líquido de lavanda da La Pielle. Eu ainda não conhecia essa marca, gente. Eu achei essa embalagem aqui muito boa porque é uma embalagem grande, né? E lavanda é uma das minhas fragrâncias preferidas, principalmente pra usar no banheiro, pra usar em sabonete. Eu gosto muito do cheirinho de lavanda. Essa embalagem aqui, tá? Parece que eles têm uma embalagem de 250ml também. Mas essa embalagem de 500ml eu encontrei ela na internet, tá? À venda por R$12,99. Vocês sabem que eu tô sempre comentando aqui que eu gosto muito de receber produtinhos pra pele, né? Eles são sempre os meus preferidos na caixinha. E é por isso que eu gostei muito de receber esse item aqui, ó, esse mês. Que é o esfoliante corporal de melão da Potis, ó. Essa embalagem aqui de 150ml. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem a textura desse esfoliante, ó. Deixa eu ver se vai focar aí. Ele é um esfoliante meio em gel, sabe? Com uma textura meio gelatinosa. E o perfume, gente, a fragrância dele é sensacional. Assim, é uma fragrância bem forte, tá? Eu já aviso pra vocês que é bem forte, parece um perfume. Mas eu gostei bastante. Eu não conhecia essa marca, a Potisa. Eu dei uma olhadinha no site deles e vi que eles têm produtinhos bem legais. E são todos produtinhos à base de frutas, sabe? Produtinho de pepino, de melancia. Tem coisas bem divertidinhas por lá. E esse esfoliante aqui, ele tá custando lá no site, tá? Esse potinho aqui, R$73,59. Outro produto que eu gostei bastante também de receber foi esse hidratante aqui, ó, de ervas funcionais da linha EpiOrganic da Biosente. Gente, tem vindo alguns produtinhos da Biosente nas caixinhas, né? Eu recebi um produtinho deles em uma das edições passadas. E esse hidratante aqui, ele tem açaí, açafrão e óleo essencial de lavanda na fórmula. Inclusive, tá? Ele é um hidratante feito com 72% de ingredientes naturais. Ele é vegano, tá? Não tem glúten, não tem parabeno. E ele também é sem perfume. O cheirinho que ele tem é todo o cheirinho do óleo essencial de lavanda, que é uma delícia. Então é um cheirinho bem natural, né? Ele não tem fragrância sintética, tá bom? E esse hidratante aqui, eu vi lá no site deles que ele é um hidratante corporal, mas ele também pode ser usado no rosto, tá? Porque ele tem uma fórmula aí bem natureba, né? Uma fórmula bem tranquila que você pode usar também como hidratante facial. E essa embalagem aqui de 120ml, tá? Tá custando lá no site deles R$42,90. E outro produto que eu recebi que também segue essa vibe mais naturalzinha, né? É o tipo de produto que eu adoro receber na caixinha. É esse sabonete facial esfoliante aqui da Green Home, gente. Ele é um produtinho, ó. Cruelty free, ele não é testado em animais. É vegano, tá? E também handmade. A embalagem deles, tá? É zero plástico. E o sabonete, ele vem aqui, ó, embaladinho. Nesse papelzinho aqui, deixa eu tirar pra poder mostrar pra vocês como é o sabonete por dentro. Ele é feito, ó, com sementes de uva, tá? E ele também conta com extratos de aloe vera e pepino, né? São extratos que ajudam a tonificar, cicatrizar e também refrescar a pele, gente. Bem legal, né? Essa embalagem aqui, ela tem... Esse sabonete, ele tem 40 gramas, tá? E lá no site da marca Green Home, ele tá sendo vendido por 22 reais. E eu também recebi, olha, uma essência facial da marca Glam Girl, gente. Que é a marca da Glam Box, pra quem ainda não conhece. Essa marca Glam Girl, ela é vendida na Glam Shop, tá? E essa essência facial aqui, ela conta com vitamina C e rosa mosqueta na fórmula. Ou seja, ela é uma essência, tá? Ela é o passo número 6 da rotina de beleza coreana. Eu fiz um vídeo aqui no canal, tá? Que pra quem ainda não assistiu, eu vou deixar aqui, tá? Pra vocês assistirem, onde eu explico tudo direitinho sobre os passos e como você precisa usar esses produtinhos na sua rotina de beleza, né? Lembrando que a rotina de beleza, a gente pode adaptar do nosso jeito, de acordo com a nossa necessidade, né? Não necessariamente a gente precisa fazer esses 10 passos pra ter uma pele bonita, né? E essa essência aqui, ela tem ação antioxidante, tá? E ela promove uma hidratação intensa na pele, além de também estimular a pele a produzir o colágeno. Eu mostrei, inclusive, no outro vídeo, que a essência facial, ela é uma aguinha bem levinha, mas bem levinha mesmo, que você aplica no rosto e ela seca bem rapidinho, né? Esse produto aqui, ele tá à venda, tá na Glam Shop, pra quem é assinante, por 35 reais e 94 centavos. E de item de cabelo, eu recebi essa ampola aqui, a Nutri Restore, ela é da Mab, tá? Do renomado cabeleireiro Marco Antônio de Piaget. Gente, essa ampola, ó, ela promove um tratamento concentrado de nutrição e ela tem óleo de argã, óleo de macadâmia, queratrix na fórmula. É daquelas ampolinhas que são autoaquecidas, sabe? Você aplica ela com o cabelo molhado e com a palma da mão molhada também. Coloca um pouquinho aqui, fricciona, ela vai formar uma espuminha, né? E depois é só você aplicar no seu cabelo, massagear bem. Ela age de 3 a 5 minutinhos e depois você enche a água. Eu adoro receber ampola, porque vocês sabem que eu uso progressiva no meu cabelo, né? Eu faço chapinha nos meus fios, então eles estão sempre muito danificados, né? É um cabelo, assim, que já é naturalmente ressecado, né? Então a ampola, ela me ajuda muito nesses tratamentos aí de choque, né? Inclusive é uma coisa que no meu perfil de beleza, na hora que você faz lá, né? A sua assinatura da Glambox, que você preenche o seu perfil, né? Com as suas necessidades, o cabelo da pele. Eu sempre falo sobre isso, né? De... que eu gosto de produtos pra cabelo seco, né? Pra um cabelo que é tratado quimicamente. Então eu gostei bastante dessa ampola aqui. Eu não achei o preço dela sozinha, tá? Porque parece que ela é um lançamento. Mas eu achei o kitzinho lá, que tá sendo vendido por mais ou menos 60 reais. Então eu acredito que cada ampolinha dessa aqui deve custar em torno de 30 reais. E de item de maquiagem eu recebi esse batom aqui da Revlon, que é o Revlon Lustrous Lipstick Matte. Ele tem acabamento mate, tá? Mas ele tem uma textura bem cremosinha, bem confortável de usar. E ele veio na cor 049, que é a Rise Up Rose. É essa cor que eu tô usando agora, tá, gente? Eu amo esse tom. É o tipo de cor, assim, que eu mais gosto de usar. E eu acho as embalagens, ó, dos batons da Revlon bem bonitas, gente. Eu achei essa embalagem linda, dourada aqui. E a cor também que eu amei, gente. Que é o tom que eu mais gosto de usar. Esse batom aqui, tá, ele tem vários preços aí na internet. Tem alguns sites que estão em promoção também. Mas a média dele que eu achei aí no e-commerce, tá, em lojas online, foi de 22 reais. E sobre as minhas troquinhas no Glam Club, né, que eu fiz no último mês e recebi nessa caixinha agora de abril. Eu fiz quatro troquinhas, tá? Uma delas é essa base líquida Matte HD aqui da Zanf. Ela é na cor 00, que era a cor que tava disponível lá no Glam Club pra troca, tá? Que nem é a minha cor, mas eu já peguei pensando em misturar ela com outra base que eu tenho aqui, que é mais escura, né, pro meu tom de pele. Então, a gente dá aquela misturadinha, né, e chega no tom ideal. Essa base aqui, ó, ela tava lá no Glam Club por 35 glampontes, tá? E o preço médio dela aí é de R$19,90. E eu também troquei, ó, o bálsamo cicatrizante da Terra Amor. Esse produtinho aqui, ele já tava até um tempinho lá no Glam Club, né, e eles acabaram baixando os pontos, tá? O valor dele em glampontes, porque ele já tá com a validade mais curtinha pra julho de 2021. Como é um produto de bolsa, um produtinho pequenininho ali, ele acaba mais rápido, né? Então, eu resolvi trocar por causa disso. Ele é um produto à base de Evas, tá? Pode ser usado no rosto, no corpo, e principalmente em casos de acne, dermatite, rachaduras, machucados e inflamações leves, tá? Ele tem uma, na composição, uma série de óleos, assim como o óleo essencial de lavanda, tem extrato oleoso de calêndula, camomila, arnica e menta, né? E juntos eles ajudam, né, agindo aí em casos de inflamação e tudo mais, pequenas feridinhas que você pode aplicar, porque ele ajuda a cicatrizar. Esse produto aqui, ele tá, ó, por 35 glampontes, e o preço dele lá no site da Terra Amor é de cerca de R$30. E as minhas outras duas troquinhas foram produtinhos da Verdi by Botanica, ó, que é uma marca natural e vegana, é uma marca lá de Passa 4, em Minas Gerais. Uma dessas embalagens aqui é a máscara peel-off de carvão, e a outra é a máscara peel-off de cúrcuma, tá? São embalagens bem compactas, de 50 gramas, e cada uma delas tava lá pra troca por 40 glampontes, tá? Aí eu vi que o preço delas é de mais ou menos R$25, que é um produtinho que eu gosto bastante de usar, né? Máscara durante o tratamento, assim, eu costumo usar uma vez por semana. Então eu troquei essas duas aqui, sabendo que são produtinhos bem com essa vibe natural também, troquei pra poder usar. E somando os produtinhos que vieram na minha Glambox desse mês, tá? Sem contar com as trocas do Glam Club, deu um total de R$239, e eu gostei bastante da seleção de produtos, que vieram vários produtinhos, né? De cuidados com a pele do jeito que eu gosto. Lembrando, tá? Que eu tenho o cupom de desconto, que eu vou deixar aqui na tela, que é o DAIGLAN. Você também pode acessar pelo link aqui na descrição do vídeo, tá? Nesse link, quando você clica, você vai direto lá pro site da Glambox, já com o cupom inserido. E é só escolher qual tipo de assinatura que você quer. Então é só usar o cupom DAIGLAN, tá? Pra ganhar até R$80,00 de desconto mais brinde na sua assinatura. E você também pode usar lá no site da Glamshop, tá? Pra ganhar mais 10% de desconto nos produtos. E é isso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Se curtiram, deixem aquele joinha bacana aí embaixo. E também me sigam lá nas redes sociais, tá? Principalmente no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, que é o arroba da Iene Calman, que eu tô sempre contando novidades por lá. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.